Bom, a reportagem do Jornal Populacional vai falar com o advogado Dr. Marcondes Alexandre Pinto Júnior, ele que é da cidade Séris, e ele vai falar a respeito de vários processos que estão ocorrendo contra o governo de vários estados brasileiros. É a respeito de uma cobrança indevidamente de ICMS sobre a energia de cada estado, e o estado de Goiás não foi diferente, né Marcondes? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Dudu Bala, nosso amigo repórter do Jornal Populacional. Boa noite a todos os ouvintes desse meio de comunicação. Doutor, explica para a reportagem, explica aí para o internauta, o leitor do Jornal Populacional, o que sucedeu isso? Como foi essa cobrança indevida do ICMS? Bom, Eduardo, no Brasil inteiro, em todos os estados, os tribunais já decidiram, o Supremo Tribunal de Justiça já decidiu, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, que a forma com que os governos dos estados estão cobrando ICMS na conta de energia elétrica está feita de forma ilícita, de forma indevida. Ou seja, a base de cálculo para a cobrança de ICMS deve ser o consumo da energia elétrica na conta de cada cidadão. Então, por exemplo, se o cidadão gasta R$ 300 de energia elétrica do consumo dele daquele mês, o governo deve jogar 29% em cima do seu consumo, 29% em cima do seu consumo, e não da forma como está fazendo. Ou seja, o governo está, na hora de calcular, em vez de calcular só em cima do consumo, está calculando em cima de várias taxas que são legais, que é o caso da TUSD, da TUSD, dos encargos, do Piscofins, aí ele junta todas essas taxas, soma com o seu consumo, e daí é que ele vai jogar o 29%, sendo que o correto é jogar 29% em cima apenas do consumo, ou seja, da quantidade de quilowatres que você consumiu naquele mês. Ah, certo, deixa eu entender. Então, veja só, todos os estados, os tribunais já decidiram, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, e então agora está acontecendo uma grande leva de ações e de advogados contra o governo dos estados, no caso em Goiás, as ações estão ocorrendo contra o governo dos estados de Goiás, a fim de que cada cidadão que entrar com a ação tenha de volta o dinheiro que ele gastou indevidamente nos últimos cinco anos. Então, por exemplo, se você tem uma conta de energia elétrica de R$ 500, digamos que você gastou, pagou, a forma do cálculo foi feita errada, então digamos que você gastou R$ 35 a mais do que seria correto. Como é nessa ação, ela vai ser feita cobrando os últimos cinco anos, não há conta de energia elétrica em que você paga R$ 500 por mês, provavelmente você terá direito a ter ressarcido em torno de R$ 6 mil. Certo. Doutor, tudo bem, mas essa cobrança, essa ação, ela é contra o Estado, não é contra a fornecedora de energia, no caso? É, por exemplo, aqui no Vale São Patrício existe uma prestadora de serviços de energia elétrica. Por exemplo, tem a Chesp? Ela tem alguma coisa a ver? Não, não. A ação não é contra a Chesp e nem é contra a CELB, a ação é contra o governo do estado de Goiás. Ah, porque foi... O ICMS é cobrado na conta e é repassado pelo governo do Estado, então, no caso da Chesp, a ação não é contra a Chesp, a ação é contra o governo do estado que recebeu o ICMS de forma indevida, calculado de forma errada. Ah, certo. Então a Chesp não tem nada a ver com isso, no caso? Não, a Chesp não entra. Ela é só a repassadora do que o estado obriga ela a repassar? Isso, a Chesp é a presa que recebe o cidadão, o consumidor e repassa, porque a obrigação dela é repassar os 29% do ICMS que é cobrado. E essa ação, ela é na Justiça comum, federal, como é que é? As ações, por se tratar de uma ação tributária que é promovida contra o governo do estado de Goiás, ela ocorre na Justiça comum. Se o valor for baixo, até 40 salários menos, que é a maioria delas, ela deve ocorrer no Justiça especial e é uma ação que é rápida, relativamente rápida. Certo. O advogado, ele cobra inicialmente da pessoa que for entrar contra o estado? Depende de cada profissional. No meu caso, nós estamos tentando com muitas ações desse tipo, várias pessoas já nos procuraram, a gente está cobrando o resultado. Por exemplo, 30% do que resultar. No final da ação, se resultar uma quantidade, pagará para o advogado 30% de honorários. Inicialmente, ele não vai pagar nada, então? Não, não paga. No meu caso, com os colegas advogados também, estou percebendo que não estão cobrando adiantadamente, ou seja, paga quando tiver resultado. Quando tiver o resultado, no caso. Se não tiver resultado, ele não vai pagar por isso. Não vai pagar, mas com certeza vai ter resultado. E outra coisa, é uma ação que não tem, tudo indica que não tem como perder, não há nada que mostre uma forma de perder essa ação, é uma ação que é garantidamente 100% que as pessoas vão receber, porque não tem como o governo fugir de pagar isso, porque é uma obrigação. E o tempo de duração desta ação, demora? As ações, na maioria delas, podem ocorrer no resultado especial, e por isso, são ações que, acredito, não vai demorar mais do que um ano. Certo, doutor, e você tem escritório? Aliás, nosso escritório é em SEDES, na rua Alfredo Pabra, aqui acima do Banco Brasil, e nós estamos dispostos a trabalhar para as pessoas que se interessarem. Temos vários colegas advogados em SEDES, e na região, bons profissionais também, que o doutor não está entrando com esse tipo de ação. Eu acho que é uma oportunidade do cidadão de ver restituído o que ele pagou indevidamente de ICMS, porque o governo tem o direito de cobrar ICMS. Nós temos a obrigação de pagar, mas que essa obrigação, esse pagamento ocorra na forma correta. Ok, mais alguma coisa, doutor? Não, eu agradecer a você pela oportunidade, e agradecer aos cidadãos que estejamos assistindo, e dizer que procure um advogado de sua confiança, e promove esse tipo de ação, e vários profissionais bons na região, e é um direito seu, e vale a pena conferir.